Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja Vem novia, esse eu fiz pra tu se acabar Pode sentar, pode quicar 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 Faz a posição de quase sem Empinar pra mim Desaxe a roca devagarinho Desaxe a roca devagarinho Dei novia, que esse eu fiz pra tu se acabar Pode sentar, pode quicar Pode sentar, pode quicar Faz a posição de quase 100 Vem, empina pra mim Deixa a cheirega devagarinho Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja E aí A CIDADE NO BRASIL